O Salmo 132. Vamos abrir a Bíblia comigo então para ouvir a voz de Deus através deste Salmo. A Palavra de Deus diz o seguinte, Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. Este Salmo, o Salmo 132, ele comemora o desejo de Davi de construir um templo. Lembra-se, não sei se você já leu isso na Bíblia, Davi tinha o desejo no seu coração de construir um templo. Mas Deus não o permitiu. Deus disse a Davi que quem construiria o templo seria seu filho, Salomão, que viria depois dele. Então aqui o Salmo 132 apresenta este desejo que Davi tinha de construir uma casa para Deus. de que o lugar de habitação de Deus fosse melhor, fosse um lugar bonito. Então o salmista continua dizendo no Salmo 132, ele diz no verso 2, Como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele apresenta a Deus, ele nos mostra a Deus como aquele que é poderoso, que pode todas as coisas. Na sequência, lemos o seguinte no verso 5, Até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Veja, aqui ele já está falando do desejo que ele tinha no coração, de construir um templo para o Senhor. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Então ele vem relatando aqui, em poucas palavras, o fato de que eles foram atrás, foram procurar a arca, para trazer um templo que ele queria construir. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Ele continua dizendo, Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. E ele vem apresentando aqui quase que um resumo da sua vida. Então ele diz, Aqui há uma profecia do que aconteceria com Davi. Então ele diz, Eu procurei um lugar para o Senhor, eu procurei uma morada para Deus. Ele tinha no seu coração o desejo de fazer mais para Deus. Sabe que esse desejo nós também deveríamos ter. O desejo de fazer mais. De acordo com a sua limitação. De acordo com a sua realidade. Mas fazer para Deus sempre o melhor. Se vamos construir um templo para Deus, deve ser o melhor. Se vamos fazer um trabalho para Deus, deve ser o melhor. Se vamos fazer algo para o Senhor, sempre deveríamos primar pela excelência. E Davi tinha isso no seu coração. Não é por nada que ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem de oração, ele era um homem que se arrependia de seus pecados. E que tinha no seu coração o desejo de fazer o melhor para o Senhor. Mas Deus diz no mesmo salmo aqui, De que o templo que ele queria construir, seria construído não por ele, Mas por alguém que surgiria dele. Um rebento de sua carne. É a expressão usada aqui no salmo 132. E esta profecia, ela se encontra em outros capítulos da Bíblia. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 7, eu tenho aqui marcado 2 Samuel 7, dos versos 12 até o 14. Dizem assim, ó. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, Então farei levantar depois de ti o teu descendente, Que procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, E eu estabelecerei o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Veja, aqui é uma promessa que Deus fez então para Davi. Essa promessa se cumpriu depois. Salomão assumiu o trono, Estabeleceu o reino de Davi, E construiu o templo. Deus cumpre as suas promessas. Deus não se esquece daquilo que ele falou. Essa sua promessa, Ela foi tão importante, Que ela foi inclusive repetida no Novo Testamento. Vamos ver, Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2. No Novo Testamento, nós lemos o seguinte. Atos no capítulo 2. Abra aí na sua Bíblia, estou abrindo aqui. Vamos ver então o que está escrito no versículo 29 e o versículo 30. Estou aqui abrindo a Bíblia, aqui está. Diz a palavra de Deus. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, Que ele morreu e foi sepultado, E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, E sabendo que Deus lhe havia jurado, Que um dos seus descendentes Se assentaria no seu trono. Então, até no Novo Testamento, Nós temos essa promessa que foi cumprida pelo Senhor. Deus cumpre as suas promessas. E nós? E você? Tem cumprido as promessas que você tem feito para Deus? Na sequência, o salmista apresenta outras lições lindas para nós. Ele diz assim no verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança E o testemunho que eu lhes ensinar, Também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. É uma promessa condicional. Estava condicionada a obediência dos filhos. Na Bíblia, existem profecias condicionais e incondicionais. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus não depende de nós. Ela é incondicional. Jesus voltará. Mas há profecias condicionais. Aqui nós temos uma. Eles seriam abençoados se fossem fiéis. Seriam abençoados se obedecessem. O Salmo continua dizendo no versículo 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento. E de pão fartarei os seus pobres. Deus se importa com os pobres. O cuidado de Deus com aqueles que necessitam. Isso foi ratificado, por exemplo, ou mencionado no Salmo 37. Vamos dar uma olhada no que diz ali o Salmo 37. A partir do verso 3, Salmo 37. A Bíblia diz o seguinte, ó. Salmo 37, versículo 3 ao 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega-te o caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Depois, a partir do versículo 23, ele então amplia esse conhecimento dizendo, O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, se o homem bom cair, se aquele lá do versículo 5 que entregou o caminho ao Senhor, se ele cair, diz a Bíblia, ele não ficará prostrado. Então, a Bíblia dá aqui a opção, dá aqui para nós o ensinamento de que é possível o justo cair, mas ele não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, diz o salmista, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão. Esse é um dos versículos que eu mais gosto. Fui moço, e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão, porque Deus cuida de nós. Por isso que o Salmo 132, diz o seguinte aqui no versículo 15, de pão fartarei os pobres. Deus cuida dos pobres, Deus cuida dos necessitados. E Ele quer que a gente se envolva nessa tarefa, nesta obra, nessa missão, de cuidar das pessoas também. Finalmente, o Salmo 132, diz o seguinte no verso 16, Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Amém? Aquele que tem Deus no seu coração terá júbilo. Aquele que cumpre a missão de Cristo será bem-aventurado. Aquele que anda nos caminhos do Senhor será feliz. Isso é repetido, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17, em diante, quando o povo que foi enviado, 70 que foram enviados para pregar, voltaram. A Bíblia diz lá, em Lucas, no capítulo 10, do resultado do cumprimento da missão, o resultado de se envolver na pregação do Evangelho. Lucas 10 diz o seguinte, versículo 17, Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Quando nos envolvemos na missão de testemunhar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o resultado não poderia ser outro. Nós somos possuídos de alegria, porque antes disso, fomos possuídos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um Espírito missionário. Descerei sobre vós o Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito Santo desce sobre nós para que nós sejamos testemunhas do Senhor. E se nós aceitarmos esse chamado, esse desafio de sermos testemunhas do Senhor, nós seremos possuídos de alegria. Teremos júbilo em nosso coração. Por quê? Porque Jesus fará morada em nós. O verso 17, ele diz assim, Farei brotar força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Uma referência a Jesus. Quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, quando nós seguimos no caminho do Senhor, Jesus mora em nosso coração. somos felizes e abençoados. Não é lindo? Vou orar agora por ti. Bondoso Deus e Pai, nesse momento eu quero orar pelo meu amigo, minha amiga, que juntos agora buscamos a presença do Senhor. Nós somos pó, nós somos fracos, e precisamos do Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor, e cuida da gente. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, que Deus te abençoe, seja revivado pela palavra do Senhor. Amém.